Romil jogando em casa O horizonte Pra você e eu Nosso romance Vejo eu tô pro lado Dessa ponte Seu olhar me seduz Mas ainda Ando louco pra Ficar contigo Eu prometo Te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se está ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Estou apaixonado Nessa vida aconteceu Vou te conhecer Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Se está ao meu lado E virá te fazer feliz Preciso viver Tô sentindo No momento A paz que eu Não tinha tempos Mas não vou Ficar me lamentando Rafinha Fala comigo Rafinha Uma namorada Não me satisfaz Rafinha Cinco namoradas Vamos Todas macumbeiras Minhas companheiras Cinco namoradas Homem vencedor Tenho um grande amor Que me amou Cinco namoradas Cinco namoradas Cinco namoradas Cachaceira e barraqueira Adoro Minha companheira Homem vencedor Tenho um grande amor Que me amou Que me deu valor E eu vacilei Canta! Você bem que avisou Que iria terminar Que iria terminar Saber que eu Não tive a intenção De andar na contramão Mas resolvi falar Olha só Fez meu defeito Mas vou te dizer Isso é o meu jeito Que eu posso fazer Mas sabe que eu te amo De verdade Além do mais Bola é da gente Lança pra valer Será que tem certeza Do que vai fazer? Acho melhor pensar Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível nosso amor O seu corpo tatuado em mim Sua boca me beijando assim Tô sentindo o gosto de maçã do amor Tô sentindo o gosto de maçã do amor Canta nova também Volta Volta Tá difícil sem você Vamos Ah, eu não consigo te esperar Vamos te ver Eu não consigo te perder Tá calafrio só de pensar Muito mais que eternidade Um universo de saudade Um minuto sem você Vinte e quatro meses de amor Não podemos jogar tudo fora Pode até ser loucura minha Eu queria parar Mas na verdade eu não suporto mais Se a paz acabou Se sente o sabor Baixinha, baixinha Mas eu não sabia Que existia um defeito E os casais que não entendem esse conceito Deixa eu terminar Nossa relação Foi tão feliz por tantas vezes Ainda mais São mais de vinte e quatro Pelo surdo É de show Ah, trouxinha Será que vale a pena Jogar? Será que vale a pena Jogar? O risco é nossa história de amor A gente se livrar dessa dor Pois o que rola no momento Estresse natural do tempo O que rola no momento Estresse natural do tempo Eu te avisei pra gente Eu te avisei pra gente não brigar 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 Que o que dera no momento Que o que der é só teu Deus a Deus que você Aparece Vamos! Vamos! Tive um sonho ruim Vi você me deixar Tava meio sem jeito de falar Que bom poder desabafar Canta! Tava meio sem jeito de falar Volte amor nunca mais Quero amor eterno Quero amor eterno Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco e vidrado Preciso de um beijo seu Preciso, sente o seu calor Eu não serei o mesmo sem o seu amor Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco e vidrado Preciso de um beijo seu Preciso, sente o seu calor Eu não serei o mesmo sem o seu amor Vamos! Me faz feliz Me dá Que eu sou Seu bem-querê Que o mundo vai nascer Pra nós Me faz feliz Me dá Que eu sou Seu bem-querê Que o mundo vai nascer Pra nós Só pra nós Já tá fazendo tempo Tô no clima com você O lua tem um beijo E não deu pra esquecer De lá pra cá Você só tá querendo me encontrar Fez com a vida Tá fazendo brincar Só com meu pobre coração Será que não percebe Que eu preciso de atenção Mas quando eu acho Que você ainda não está Fez com a vida Se eu falo de amor Você desvia o olhar Nem quer saber Mas quando eu vou embora Você pede pra eu voltar Diz que está Me amando Me amando Olha meu amor Olha meu amor Olha meu amor Felicidade Olha meu amor Se eu fico com você Olha meu amor Se liga no papo Se liga no papo Eu sou um cara legal Não faz assim comigo não Eu tô te dando moral Pra quem fechar o coração Pra quem te quer de verdade Fugir é maldade Olha meu amor Felicidade Olha meu amor Se eu fico sem você Olha meu amor Felicidade Olha meu amor Olha meu amor Olha meu amor Felicidade Tudo é saudade Tudo é saudade Fogir é maldade Meu amor Fogir é maldade Fogir é maldade Vamos cantar juntos, vai Alô, tá, viu? Chega, volta É a volta, é a volta Chega, 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 volta Por quem será que toda vez que eu te vejo Meu coração na boca começa a palpitar Eu sei que todo amor é fruto de um desejo Que de repente pode se manifestar Me sinto em casa no teu colo agarradinho A paz invade de uma vez meu coração É impossível dizer não Me sinto cada dia mais nessa paixão Sentimento que me faz andar em sua direção Por que será que toda vez que eu te vejo Meu corpo treme e falta a respiração Me dá vontade de provar naquele beijo Que deixa nosso corpo em erupção Vários sinais que até hoje eu desconheço Na mistura de prazer Você tem tudo que eu preciso Você tem tudo que eu preciso e que eu mereço Você tem tudo que eu preciso e que eu mereço O meu destino diz O meu destino diz Se for ao lado do seu Vem, 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 vem Entre a mulher e o homem É você Você fez comigo como nunca fez Aceitou o convite e fez amor a três É você Comecei a filmar, você tá vindo em vida Mas foi se soltando depois da bebida Fez estriptiz e foi tirando a roupa Sensualizando, beija minha boca Mas a filmada está bem protegida No meu telefone da maçã mordida Tá guardada numa pasta pessoal Não abri com senha, só com a digital Confirme, confirme Eu, você e o celular Canta! Vamos! Ontem de manhã o meu celular tremeu Eu desbloqueei a tela, acendeu O mapa do peito Pela tia, pela tia Você prometeu, mas nunca deu certeza Mas falou que um dia fazia surpresa O mapa do peito Pela tia, pela tia Nós dois, amor a três Lá em casa Nós dois, amor a três Nós dois, amor a três Olha aqui Não fiquem esperando nada de mim Às vezes eu sou triste e eu feliz Às vezes eu nem sei quem eu sou Veja bem Eu já sofri demais por outro amor Não estou te comparando, por favor É que eu tenho calma, mas não esqueci Canta! Eu já sofri Que me perdi e que posso me entregar A desconfiança vem à tona Eu já fiz e me trova Você quer fazer com que eu te esqueça Vai ficar só batucada Vai ficar só batucada E o novato é a pena que vai dar no alto Deixa a pastora ver isso Que me perdi e que posso me entregar Deixa a pastora ver isso Mesma, antes que aconteça Faz com que eu te esqueça De tudo que sofri De tudo que sofri De tudo que sofri Esse bloco é o que eu mais amo O maior grupo de pagode de todos os tempos O maior grupo de pagode de todos os tempos Pode ir, já tô preparado Vamos meter? Sabe o grupo nosso, Sentimento? Ah Vou cantar Assim Você tá me tirando Eu tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até largar meu casamento Bebê, não sei o que fazer Sabe que é até qual é o meu amigo Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já deixei em ti Paguei tudo pra ficar contigo Tanta felicidade Deixa eu dar minha cara à metade Que meu sonho tão lindo de amor É de show Eu vou me declarar com a voz do coração Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos Olhar você nos olhos segurando a sua mão Eu vou te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que eu roubei do céu Eu vou te dar uma caixinha com o anel Eu vou te dar uma caixinha com o anel Eu vou te dar uma caixinha com o anel Eu ficava comparando Me lembrando de você Eu fazendo amor contigo era perfeito E com ela era sem graça, era sem jeito Eu preciso de emoção A loucura da paixão Eu preciso de você Sabe por quê? Paxi, vai! Amor no carro, amor na rua Ela nunca quis Por um homem eu me enganei Vivendo infeliz Meu romance desenfadrado E contigo era tudo ao contrário Tinha sexo, aventura, amor e sedução A mistura mais perfeita de uma relação O nosso lance era tão quente Como o povo de um adolescente Que saudades do amor da gente Anda! Vem da minha boca Vem da minha boca Faz amor com o amigo Você vai conhecer Sabe o grupo do nosso sentimento? Vem da minha boca Deixa eu voltar pra casa Diz que na minha boca Vem da minha boca Faz amor com o amigo Faz amor com o amigo Até eu conhecer Mais uma do nosso sentimento Eu te dei valor Mas você mentiu pra mim A todo tempo Eu te dei valor Mas você brigou com o meu sentimento Não dá Mas foi por amor Que eu aceitei tudo o que fez comigo Mas foi por amor Que eu fechava o... Igo do cavalo Viver contigo Então... Eu tentei viver assim Mas foi então Não tem como enganar Coração Coração E não sabe como te esquecer Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pegue suas coisas mais Imediatamente Mais coisas mais Quero mais ouvir falar Seu nome Cansei Jogando em casa É muito mais fácil Pegue suas coisas mais Imediatamente Mais coisas mais Em diante Eu não quero mais Dois E tenta de uma vez Que acabou Eu não tô ligado Nem vou me sentir culpado Porque batendo o meu portão Nas três da madrugada Não tem jeito Quando o amor não tá perfeito Vem o Rominho e faz direito É o tal ladrão de coração Ladrão de coração Vamos assim Ele já deixa... Faz o quê? Tenta gente Até na vez que se sentiu carente Que me procurou Que me desejou Querendo cama Vem na hora do prazer Que me ama Não deixa ele vir tomar partido Vem tirar satisfação comigo Eu vou brigar Não vou gostar Tu me conhece Todo mundo sabe Que você merece mais Porque ele ainda Em te incompleta Anda! Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Perder me contraído Por incompetência É uma defesa Meu amor Eu sou a porada lei Eu sou a porada lei Eu sou a porada lei Fiquei fome, dei tudo o que ela quis Fiz meu papel, te amei Fiquei fome, meu amor E eu sou fora da lei Fiquei fome, meu amor Fiz meu papel, te amei Só quem gosta de sorriso maroto Essa é foda Essa machuca lá ele Você não me procurou E eu não Sem razão, meu amor Brigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá o braço a torcer O orgulho amargou As nossas vidas Brigas, purgadas, ofensas De graça, solidão Tanto amor por motivos banais Explode no refrão! Canta! Canta alto, vamos! Canta alto, vamos! Durante todo esse tempo que eu olhei pra trás Eu percebi que eu te amo a cada dia mais Se eu amei você é assim A vida é uma goza e uma goza e um jardim A vida é uma goza e uma goza e um jardim A vida é uma goza e um jardim Sem o calor do seu abraço Que sempre foi meu Eu percebo que eu te amo Eu te amo a minha goza e um jardim Tô aqui fora Abra a porta Eu sou todo seu Essa machuca hein? Lá ele de novo O que é, o que é É abrigo, é abandono Faz no minas, tira o sono Não morar Causa guerra e cela paz É prisão, é liberdade O dom de fazer milagre É o encontro e despedida A missão maior da vida O que é, o que é Forças vezes tão amargo Moderado, exagerado É estranho, tô normal Leve, é brisa, é ventaval É deserto, é oásis O dom de fazer milagres Faz cair e levantar Faz sorrir e faz chorar Na mesma medida Pra homem ou mulher Pra quem acredita E pra quem não tem fé Ninguém vai ser feliz Até um dia provar Anda, vamos! O amor é resposta Pode ser que o pobre O plebeu ou o nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde vou O que vale é o amor O amor é a resposta O amor é a resposta Pode ser que o pobre O plebeu ou o nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde vou Seja lá onde vou A alegria está O que vale é o amor Por tão pouco Eu creio você Quis o fogo Quanta paixão E ficou pra trás Nada mais Nada mais Nada mais Pra viver assim Trancinha Tá doendo em ti Nada em mim Só aí Te jurei meu amor Pra quê? A gente vai parar tudo Vai ficar só vocês cantando Pra sair bonitos da gravação Hoje eu sonhei Hoje eu sonhei Hoje eu sonhei Com você Saudade me faz sofrer Saudade me faz sofrer Tantas lembranças Tantas lembranças Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me faz sofrer Me faz sofrer Me faz sofrer Você sabe o que ela me liga Veja se a gente sempre briga Mas te falei que ela não é nada pra mim Eu te falei que ela não é nada pra mim Eu entendo sua intolerância Mas no fundo ela faz de imprigança Porque me perdeu pra você E nunca vai me ver de volta Tô contigo e isso também me cansa Ela fica usando a criança Porque me perdeu pra você E nunca vai me ver de volta Não precisa ter perigo nela Não precisa ter perigo nela Não precisa ter perigo nela Nada mais Ela só me encontra em calma Ela só me quer de volta E ela foi meu filho rei de novo Você sabe onde que eu sou Ah, que delícia, hein? Ah, ainda não me esqueceu Meu coração é teu e tem mais Eu sou o genro preferido dos seus pais Eu sou um bom partido sim E é por isso que a sua família Torce pra você voltar pra mim Mas você tá de minha Ficando com o outro Eu tô com raiva Vou te dar no troco Mas a gente vai viver E a gente vai me errar E o coração vai deixar de se ferrar Eu vou te fazer uma proposta boa Eu vou te fazer uma proposta boa E vem ficar com o grande amor da sua vida E a gente não separa nunca mais Baixinho Doutor Essa eu vou oferecer pra aquela galera Que gosta de se envolver igual eu me envolvo Sem medo do perigo Essa é a nossa, vai Foi pele na pele E a gente nem se protegeu do sentimento Foi amor e foi loucura ao mesmo tempo Pele na pele Mas quem nunca fez amor despreparado Pele na pele E dando churra pra depois não ser julgado Pele na pele Mas fiquei Com muita loucura Com pouca vergonha Sem muita frescura Mordida na fronha Mas o presente fez amor Gostoso Mas o presente fez amor Por isso que eu fiquei Por isso que eu fiquei Como não se é separação De onde é o trovão Hoje eu saí Sem medo de se sentir amor Não me leve a mal Como as nossas todo mundo tem Não me leve a mal Para não viver Só tenho você e mais viver Não tenho na Essa aqui vai explodir Eu tenho certeza Vamos! Vamos! Esse medo Agonia Me fez Eu te amo Eu te amo I love you E te ensina Dizer Todo dia Meu mundo tem Um jeito Vai para tudo Todo o seu Canta! Um reto e sessenta e cinco Usando sete Sapatos cinco Todos os olhos Não ficam Demora no fone Mas é pra você Quem se vai descobrir Vai ter que não te deixar dormir Não quer ver frio E se tristecer Não imagino E merecer Sem você Eu te amo E te escondi Para viver Quando é forte Faz sofrer Se é de verdade Faz chorar Boa, Edson! Stable! Tanto eu fiz Pra ter você Que saudade Que saudade Sentindo Bate palma aí Bate palma Bate palma Tiago Posso levantar agora? Posso levantar? Faz um Simbio a mão aí Tchick, 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 tchick Eu só te achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Sabe o que é que tá voltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Oh, 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 oh O nosso primeiro beijo Oh, oh, oh Mais uma que eu gosto Te ver com outra pessoa Eu não imaginava Queria ficar assim Meu coração chegou a carregar as batidas E eu ainda te espero chegar De onde o senhor? Na minha cama e bateu seu lugar Seu cheiro Maiara Do jeito que a gente se amava Rodrigo Mas eu vou te pedir Por favor Baixi, 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 baixi Que eu queira Pra me partir a sua vida Eu choro toda vez que eu canso o Renato Lembro dos bons momentos Que a gente viveu Vai embora Alô, Dedê, meu empresário maior Homem da bagaça Alô, Henrique Me bloqueia Vamos, vamos Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que eu canso o Renato Lembro dos bons momentos Dos que a gente viveu Vai embora É só a minha vida Saudade da gente Saudade da gente Saudade da gente Mas eu vou te pedir Por favor Tu gosta Passa tudo Passa o tempo Só não passa o sentimento Que droga Que droga Ô pai, Pura Você por um lado Eu pro outro Pela tela Não tem coisa Que droga Te vi Te vi Te vi Sorrindo Com o outro Sorrindo Mas não é comigo Não Eu quero atrapalhar você Porque não é difícil dizer Mas sabe que eu tenho a paz de ver Vamos Saudade da gente Saudade da gente Quem deram as se fosse Menos que a M Estava mais perto De te ter pra sempre Saudade da gente Saudade da gente Quem deram as se fosse Menos que a M Eu tava mais perto De te ter pra sempre Quem gostou bate palma aí Dá uma hora pra gente